Oi gente, boa tarde. Conforme eu prometi para vocês, vamos fazer agora o nosso bolo prestígio low carb. Um bolo maravilhoso, vocês vão poder comer sem culpa gente, de verdade. Extremamente saboroso, super fácil de fazer. Vamos lá então para os ingredientes. Eu tenho aqui duas colheres de sopa de manteiga, tá? Eu não uso margarina. Três ovos. Então aqui nós vamos bater os ovos com a margarina. Misturou bem. Nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de chocolate em pó. Gente, eu uso esse chocolate em pó aqui, ó, tá? É o 100% sem açúcar, tá? Dessa marca aqui, ó, da Apte. Eu comprei no supermercado aqui perto de casa. Você encontra aí no Brasil inteiro, tá? Então misturou o chocolate. Agora nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de adoçante culinário. Mexe bem. Gente, eu tenho aqui 100ml de leite de coco caseiro. Esse leite de coco aqui a gente já fez aqui no canal. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o passo a passo desse leite de coco aqui que é maravilhoso. Misturamos. Agora vamos acrescentar duas xícaras de coco ralado sem açúcar. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Esse aqui, ó, tá? Ó, sem açúcar da Apte também, tá? Super baratinho. Eu paguei, viu, gente? Vale muito a pena. Vamos misturar o coco devagar até agregar todo aqui na massinha de chocolate. Misturamos. Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa rasa, ok? De fermento em pó para bolo. Gente, olha só. Massa pronta. Vamos levar para assar. Daqui a pouquinho eu volto. Mostro ela fria para vocês já e aí nós vamos fazer a nossa cobertura de coco. Fica aí. Bom, gente, então vamos lá começar a preparar o nosso beijinho cremoso. Eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa rasa de manteiga, um pacotinho de coco ralado e aí nós vamos colocar duas colheres de sopa de adoção de culinário. Vou mostrar para vocês qual que eu uso, tá? Olha só, eu uso esse aqui, mas aí você pode usar da marca que você quiser, tá? Então aqui agora nós vamos mexer, vamos cozinhar esse beijinho cremoso aqui até ele engrossar. Bom, gente, nossa cobertura já está pronta. Se você achar que ela ficou muito grossa, você pode colocar mais um pouco de creme de leite, tá? Para mim aqui é suficiente, a gente vai colocar ela ainda quente no bolo para dar aquele caimento bonitinho dos bolos tradicionais, tá? Então acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí